Eu gosto quando tu passa a linguinha na ponta da cabecinha do jeito especial Depois tu deixa ela molhadinha, depois vem cabuzetinha encaixando no meu pau Eu gosto quando tu passa a linguinha na ponta da cabecinha do jeito especial Depois tu deixa ela molhadinha, depois vem cabuzetinha encaixando no meu pau Eu gosto quando tu passa a linguinha na ponta da cabecinha do jeito especial Depois tu deixa ela molhadinha, depois vem cabuzetinha encaixando no meu pau Eu gosto quando tu passa a linguinha na ponta da cabecinha do jeito especial Depois tu deixa ela molhadinha, depois vem cabuzetinha encaixando no meu pau Eu gosto quando tu passa a linguinha na ponta da cabecinha do jeito especial Depois tu deixa ela molhadinha, depois vem cabuzetinha encaixando no meu pau Eu gosto quando tu passa a linguinha na ponta da cabecinha do jeito especial Eu gosto quando tu passa a linguinha na ponta da cabecinha do jeito especial Eu gosto quando tu passa a linguinha na ponta da cabecinha do jeito especial Eu gosto quando tu deixa ela molhadinha, depois vem cabuzetinha encaixando no meu pau O E o DEC O E o DEC O E o DEC